Mamãe vai fazer Dançando, dançando, dançando Dance comigo A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura Cinturinha, a mão na cabeça, a mão na cintura Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Como se fosse o mar, eu deixo me levar O ritmo me consome, vive em meu abdômen Não pare de bailar, sinta essa vibração Use a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Dançando, dançando Dance comigo Vai, vai, vai! O ritmo me consome, vive meu abdômen Não pare de bailar, sinta essa vibração Use a sensualidade na batida da canção Use a sensualidade na batida da canção Use a sensualidade na batida da canção